Rogério, fala uma coisa, o Extra fica aberto 24 horas. 24 horas. Você trabalha turnos diferenciados, é isso? Diferenciados, exato. De noite, o pessoal vem comprar? Vem. Assim, duas horas da manhã? Vem, vem. O pessoal vem comprar? Vem. Tranquilidade, não tem fila nos caixas. Bom, na tranquilidade o tempo inteiro, porque os corredores são amplos, largos, né? A vontade, dá pra ver que é bem grande. Essa loja tem mais de 10 mil metros? Tem mais de 10 mil metros. Aberta 24 horas por dia? 24 horas. Você tem uma noção? Esse é o departamento, ó, de pet shop. Tudo pro seu animalzinho de estimação, tá? E tem promoção, você pode pagar com o seu cartão de crédito, qualquer um se aceita? Qualquer um. Qualquer cartão, Rogério? Qualquer cartão. Legal, vamos começar. Pros gatinhos e gatinhas, esse é o? Getsy. Getsy. Latinha com 340 gramas, por quanto cada uma? 39 centavos. 39 centavos, tem sabor galinha, sardinha e esse aqui é atum também. Os gatinhos vão adorar. Mais um exemplo, agora aqui pros awaus. Essa é a ração da quinos. Esse saco tem quantos quilos? 10 quilos. 10 quilos. Por quanto, Rogério? 5,90. 5,90. Agora, não é só isso, tá? A loja tem mais de 120 mil itens nacionais importados, né? Exatamente. Pra você escolher. Eles estão aqui 24 horas por dia, todos os dias, certo, Rogério? Todos os dias. Tá legal. Então, olha, dá uma passadinha aqui. O endereço. Marginal Pinheiros, Pontes Bom Dias, colado no centro empresarial, certo? O telefone pro serviço de apoio ao cliente é 0800-1247-57. Estras Bom Dias, 24 horas por dia. Vem. Vem. Vem.